Agora a gente fala sobre as principais notícias do dia hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2015. Mais protesto por fechamento de escolas. Alunos e pais fecham a Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Nesta manhã também teve protesto no centro de Curitiba. Quinze pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e micro-ônibus na região dos Campos Gerais. Cortes em programas sociais do governo do Estado geram discussão na Assembleia Legislativa. Dois policiais são presos por envolvimento em roubo de carro na capital. Motociclista filma o próprio acidente e motorista do carro foge sem prestar socorro. Moradores do bairro Agua Verde se unem para cobrar segurança pública. E ainda, vazão das cataratas de Iguaçu é o dobro do normal nesta quinta-feira. Tudo isso é notícia agora no Banho de Cidade, primeira edição, que está começando agora na tela da Banho de Curitiba. Uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Banho de Cidade, primeira edição. Começamos com imagens da capital paranaense. Vamos até a Brasília e Tiberê, Curitiba, que tem 20 graus agora. O sol aparece muitas nuvens. O sol está bem tímido hoje. A máxima é de 23, não sobe muito, mas o tempo fica bem nublado ao longo desta quinta-feira. Ela não tem previsão de chuva, não. A gente começa falando de protesto de pais, alunos e professores. Vamos com imagens de uma escola do bairro Tarumã. Na verdade, um protesto que aconteceu hoje de manhã no bairro Tarumã. Alunos fecharam a Avenida Vitor Ferreira do Amaral, bem próximo à Linha Verde. A comunidade da escola Nossa Senhora de Fátima fez um protesto contra o anúncio do governo da possibilidade de fechamento da escola. Outras 71 podem ser fechadas no ano que vem. A manifestação de hoje foi realizada na Vitor Ferreira do Amaral, causou bastante complicação no tráfego. Muitos motoristas reclamaram por causa desse protesto, mas o protesto realmente foi por causa dessa possibilidade do fechamento das escolas. E não teve protesto só no bairro Tarumã, não. Teve protesto também no centro de Curitiba. Alunos do Colégio Tiradentes protestaram na Rua 15, também por essa possibilidade de fechamento do Colégio. Do Tiradentes são cerca de 60 alunos que, de acordo com a manifestação, estão sem saber qual o futuro deles para o ano que vem. Nessa semana, o governo do estado anunciou que faz alguns estudos para saber se é possível fazer o remanejamento de alunos, de profissionais e fechar escolas para economizar. Muitas delas funcionam em espaços alugados e, de acordo com o governo, essa seria uma forma de fazer economia. Mas quem não está gostando disso são, é claro, os alunos de escolas que podem ser fechadas no ano que vem. Ainda vai dar muito pano para a manga toda essa história. E agora a gente fala de um grave acidente, 15 pessoas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus na região dos Campos Gerais. Sete feridos precisaram serem caminhados ao hospital. Um grave acidente no início da manhã desta quinta-feira mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros do SAMU e da Rodonorte. Por volta das 7h50, um caminhão bateu na traseira de um micro-ônibus e jogou o veículo em um barranco na BR-376 na saída para Curitiba. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Cinco vítimas tiveram ferimentos moderados e foram encaminhadas aos hospitais da cidade. Outras duas pessoas tiveram ferimentos mais graves e foram levadas até o Hospital Vicentino e ao Hospital Regional. O trânsito ficou em meia pista por mais de uma hora e a rodovia foi totalmente liberada por volta das 9h da manhã. E ontem a gente falou rapidamente sobre possíveis mudanças no programa Família Paranaense. O governo quer reduzir o orçamento para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. E esse tema, essa possibilidade repercutiu bastante na Assembleia Legislativa. Tanto com os deputados que apoiam o governo, deputados da base, quanto aqueles que fazem oposição. Cinco meses atrás, o governo do Paraná anunciou que pretendia dobrar a meta do Família Paranaense. O programa que visa promover a autonomia de famílias em situação de vulnerabilidade social. Até então, em um ano e meio de programa, havia sido investido 53 milhões de reais. Mas agora, o presidente da Comissão de Orçamento na Assembleia Legislativa, afirma que o Estado quer reduzir o orçamento do programa em quase 70% em 2016. A previsão de orçamento do Família Paranaense, que consta para a votação dos deputados, é de 18 milhões e 800 mil reais para o ano que vem. O governo já está dizendo que vai gastar em torno de 70% a menos com a violência contra as famílias que mais precisam. Por outro lado, o vice-líder do governo na Assembleia, deputado Hussein Bacri, do PSC, afirmou que a intenção do Executivo é reduzir o número de famílias atendidas, mas ampliar o benefício para aquelas que mais precisam. Segundo o parlamentar, um estudo feito pelo Poder Executivo mostra que no Estado existem 16 mil famílias abaixo da linha da pobreza. A intenção é ampliar o benefício para essas famílias com 100 reais por mês, a partir de 2016, em complemento ao auxílio do Bolsa Família. O número de famílias será bem menor, por exemplo, que as 80 mil atendidas em setembro. Mas, de acordo com Hussein Bacri, o corte é uma racionalização de recursos. Hoje, o valor médio mensal é de 40 reais por família com o programa. E essas 16 mil famílias, elas estarão recebendo o recurso de 100 reais. Portanto, houve uma racionalização, claro que diminuiu o valor e diminuiu, mas houve uma racionalização no uso desse recurso. Portanto, as famílias que efetivamente estão abaixo da linha da pobreza terão o recurso de 100 reais. Vamos esperar para que não seja muita mudança, para que não haja tanto problema para as pessoas que mais precisam, as famílias em situação de vulnerabilidade social. Governar é elencar prioridades. O governo está dizendo que não tem tanta prioridade assim, muitas famílias que estão em situação de risco. Vamos ver o que vai dar isso aí, se esse projeto vai passar mesmo, se de fato o orçamento vai diminuir. E faltam 20 dias para que a área calma, que tem velocidade máxima de 40 km por hora, comece a funcionar aqui em Curitiba. É uma tentativa de diminuir os acidentes, em especial os atropelamentos. As imagens assustam, mas infelizmente são cada vez mais comuns nas grandes cidades. Desde o início do ano até a metade do mês de outubro, foram registrados em Curitiba e região metropolitana, 1.658 atropelamentos. O número é um pouco menor do que no mesmo período de 2014, mas ainda é considerado muito alto. Uma das principais causas é o excesso de velocidade dos motoristas. Para tentar resolver o problema, a CETRAN vai obrigar os apressadinhos a tirar o pé do acelerador, pelo menos no centro. Várias ruas já ganharam nova sinalização, lembrando que a partir de 16 de novembro, a velocidade máxima será de 40 km por hora, em 140 quarteirões da área calma. E vários pontos serão fiscalizados com radar. É uma mudança de cultura, é uma realidade que nós estamos passando. O número de acidentes está muito alto em todo o país. E as cidades, os gestores públicos, têm que buscar essa redução de velocidade e esse compartilhamento. Hoje não se pensa mais somente no carro, e sim em todos os modais, no ciclista, no pedestre, no ônibus, enfim, todos compartilhando a via pública numa cidade urbana com segurança. Outro comportamento que explica o grande número de atropelamentos é a desatenção do pedestre. Em plena era digital, muita gente não consegue tirar os olhos do celular, ou mesmo um fone de ouvido. Desse jeito, fica difícil perceber o que acontece no trânsito. O pedestre tem que tomar muito cuidado. Quando ele vai atravessar a rua, sempre procurar uma faixa de pedestre, mas sempre observar o trânsito e estar atento. Se ele está com o celular, seja com fone de ouvido, ou está mandando mensagem, realmente tira a atenção. Então, nesse momento, o pedestre não escolha mexer no celular enquanto atravessa a rua. E por falar em acidente, a gente vai ver agora uma cena impressionante. O motoqueiro, motociclista, filmou o próprio acidente em Curitiba. O problema é que, além das sequelas que ficaram, o motorista, que causou esse acidente, o motorista do carro, fugiu sem prestar socorro. Linha Verde, região do Prado Velho. São mais ou menos 7 horas da noite. Antes de acelerar, você ainda confere mais uma vez o semáforo. Está tudo ok. De repente, o carro fura o sinal no cruzamento com a Salgado Filha e aparece do nada, bem na sua frente. Você acerta em cheio a lateral e com a batida praticamente voa em cima da moto. Antes de cair de costas no chão. Mal conseguindo respirar. Assustado. Mascou, irmão? Mascou? Nossa, que borbulário. Mascou, irmão? Você não sabe se vai sobreviver a essa. O Eric não sabia. É ele quem estava na moto. Não passa nada. Só dá um nervoso. É uma sensação muito ruim. E eu não sabia se eu tinha perfurado o pulmão, alguma coisa com a costela, pela pancada, porque eu não conseguia respirar. Mas é uma sensação ruim. E baixa o desespero. Fiquei uns 45 segundos ali sem conseguir respirar normalmente. O acidente foi numa sexta-feira. O Eric passou o fim de semana inteiro no hospital. Por sorte, ele só quebrou o braço e teve um corte profundo na perna. A recuperação levou um mês. Ainda com o gesso, o Eric já conseguiu voltar para o trabalho. O mais difícil é aceitar o que aconteceu. Eu estou no local exato desse acidente. O carro estava vindo pela Avenida Senador Salgado Filho quando furou esse sinaleiro aqui. O Eric acabou acertando a lateral do veículo, bem naquele ponto, bem no cruzamento. O detalhe é que, depois da batida, o motorista simplesmente fugiu e abandonou o rapaz ali, caído no asfalto, esperando a ajuda de alguém. É uma coisa que é errada. Todos sabemos que temos que prestar socorro se alguém precisa. O que ele fez foi uma omissão de socorro. Ele deixou jogado como se fosse um animal. Eu fico chateado pela falta de amor do ser humano hoje em dia. Todos sabem que, se houver algum acidente, temos que parar para prestar socorro. E não foi o que aconteceu. E quem não para para prestar socorro, omissão de socorro é crime. Infelizmente, esse motorista vai ser difícil de encontrá-lo, mas ele é um criminoso. Não prestou socorro em caso de acidente. E mais um pedido de socorro por segurança. Os moradores do bairro Água Verde se unem para cobrar o governo por mais polícia, mais segurança nas ruas. Quem mora ou trabalha no bairro Água Verde está ficando desconfiado. É complicado, sabe? Porque eu moro por aqui já faz 10 anos, trabalho aqui há 2, quase 2 anos. E ando assim, olhando para todos os lados. Não é fácil. Coloco o celular, escondo, porque aqui, acho que de 5 anos para cá, tem piorado. Eu estaciono o carro, eu coloco trava de segurança, eu coloco alarme, mas mesmo assim, eles são bem, sabe, espertos, eles passam olhando, então tem que tomar bastante cuidado. Esta rua aqui, ao lado do cemitério Água Verde, caminhando por aqui, a gente percebe, praticamente todos os locais possuem cerca elétrica. Olha só, aqui é uma escola de inglês, além da cerca elétrica, aqui também há o aviso de que o local é monitorado por uma empresa particular 24 horas. Pouco mais à frente, a residência, o proprietário se preocupou em aumentar o muro, além da grade, a cerca elétrica. e, claro, a câmera de vigilância que acaba monitorando todo o movimento do lado de fora. Para este domingo, moradores programam uma manifestação para cobrar por segurança. A ideia é o pessoal se concentrar na Praça da Guanabara ou Praça Elias Ábido Bittar e manifestar a sua insatisfação. Moradores até criaram grupos no WhatsApp para avisar sobre os assaltos e outros tipos de ocorrências. É um movimento que também tem que ter o engajamento da população. E com tanto pedido de segurança assim, fica até difícil acreditar nessa notícia que eu vou falar agora. A Polícia Militar vai instaurar um inquérito interno para analisar se os policiais presos em um envolvimento a um roubo de carro serão expulsos da corporação. É isso mesmo. Os dois PMs foram presos em Flagrante em Piracuara, na Grande Curitiba. De acordo com a PM, eles estariam acobertando bandidos que roubaram um veículo em Curitiba. Além dos policiais, outras quatro pessoas foram presas. Todos seguem detidos em Piracuara, na Grande Curitiba. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente fala de Operação Lava Jato. Tem mais depoimentos marcados para esta quinta-feira. Assunto daqui a pouco no Banho de Cidade de primeira edição. Estamos de volta com o Banho de Cidade de primeira edição. Vamos até Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. Imagens da BR-376. 22 graus agora em Ponta Grossa. E como a gente vê nas imagens, rodovia liberada. Teve acidente hoje entre um caminhão e um micro-ônibus. Quinze pessoas ficaram feridas, mas agora o tráfego já é normal na 376. E a gente fala de Operação Lava Jato. Até agora, a semana não foi muito movimentada, não em Curitiba. Mas hoje e amanhã temos depoimentos importantes. Quem acompanha toda a agenda da Lava Jato é o repórter Douglas Santucci. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Ara. Boa tarde a todos. Exatamente. A partir de hoje começam estes depoimentos da ação que envolve a empreiteira Odebrecht. Hoje pela manhã, o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, já falou. E à tarde, são dois executivos da Odebrecht, Alexandrino Alencar e César Ramos Rocha. Todos eles são réus, ou seja, foram denunciados pelo Ministério Público e respondem a este processo na Justiça Federal aqui do Paraná. Ou seja, este processo chega numa fase final. Amanhã serão ouvidos outros executivos, como Marcelo Bahia Odebrecht, presidente do grupo, e na semana que vem, Renato Duque. Daí fechou o processo da Odebrecht em depoimentos. O juiz Sérgio Moro, a partir daí, marca uma data para que a defesa dos réus e também o Ministério Público apresentem as alegações finais, o que consideram do processo e a partir daí pode sair a sentença. O juiz Sérgio Moro pode definir se os réus vão ser absolvidos ou condenados pelos crimes a que são aí investigados. Por exemplo, a Odebrecht é acusada de pagar propina para facilitar contratos, para ganhar contratos envolvendo a Petrobras. A estatal está envolvida através dos diretores. Paulo Roberto Costa foi já ouvido na semana passada como réu deste processo, assim como o doleiro Alberto Iosef. Vamos aguardar então, daqui a pouco já devemos ter acesso a estes depoimentos e o que disseram estes réus nesta quinta-feira e amanhã então continuam os depoimentos da própria Odebrecht. Iara. Tá certo, Douglas. Obrigada pelas informações e você já sabe as novidades do Lava Jato. O Douglas Santucci traz sempre para a gente na programação aqui da Band Curitiba e também na programação nacional da Band. E a gente fala agora das cataratas do Iguaçu. A vazão das cataratas já é o dobro do normal nesta quinta-feira. O motivo? O excesso de chuva que cai desde o início da semana. O monitoramento feito pela Copel mostrou que hoje às 10 da manhã a vazão era de 3 milhões e 300 mil litros de água por segundo. O normal é 1 milhão e meio de litros por segundo. O recorde das cataratas é lá de 2014. Em junho do ano passado o ponto turístico registrou 46 milhões de litros por segundo 30 vezes a mais do que o normal. E a TV Band está fazendo uma campanha para tentar encontrar o dono de um cão que apareceu aqui na TV. Essas são as imagens do cãozinho que apareceu ontem na TV Band é da raça Border Collie. Eu não sei se pronunciei corretamente o nome dessa raça. O pessoal aqui da redação me ajudou também com essa pronúncia. mas esse cachorro macho apareceu ontem provavelmente ele tem dono e enfim o dono deve estar procurando se você tem alguma informação entre em contato aqui com a TV Band ou também pelas redes sociais no Facebook já tem foto imagens desse cãozinho por lá. E vamos agora ao litoral imagens do litoral do estado vamos até Paranaguá 23 graus agora no litoral a máxima para hoje é de 24 sobe um grauzinho só em comparação ao que já temos lá e pode chover sim no litoral. E agora as notícias que você viu aqui mais protesto por fechamento de escolas alunos e pais fecham a avenida Vitor Ferreira do Amaral nesta manhã e também teve protesto no centro de Curitiba. 15 pessoas ficam feridas em acidente entre caminhão e micro ônibus na região dos Campos Gerais. Cortes em programas sociais do governo do estado geram discussão na Assembleia Legislativa. motociclista filma o próprio acidente e motorista do carro foge sem prestar socorro. E também a vazão das cataratas do Iguaçu é o dobro do normal nesta quinta-feira. O Banho de Cidade Primeira Edição vai chegando ao fim para você uma ótima tarde a gente volta amanhã a meio de quarenta agora tem Boa Tarde Paraná com Val Santos.